Bolinho de batata com frango. Tão fácil e delicioso que você vai querer comer todos os dias. Para essa receita utilize 4 batatas. Cozinhe com água apenas. Depois amasse bem. Acrescente sal. Já vai nos comentários, coloca a tua cidade-estado, para saber até onde está chegando a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar. Ervas finas se preferir. O abraço especial de hoje vai para Mariana Mendes, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fico feliz que tenha gostado das nossas receitas. Coloque farinha de arroz cerca de 3 a 4 colheres. Acrescente até dar o ponto. Já coloca nos comentários, eu gosto de receitas práticas. Utilize a colher para misturar. Depois com as mãos até dar o ponto. Amasse bem. Pegue um pouco da massa na mão. Abra a massa e coloque o recheio. Pode ser o da sua preferência. Aqui utilizei frango desfiado e temperado. Depois molde bem. E reserve ao lado. Se você quer receber mais receitas, então não esquece de comentar, curtir e compartilhar. Assim tu recebes a próxima receita e ajuda a gente aqui. Em alguns coloquei frango temperado. E um pedaço de queijo. Ficou muito bom. Mas você pode colocar carne moída ou outro recheio. Acesse nossas outras publicações. São receitas fáceis e deliciosas como essa. Na frigideira acrescente uma colher de manteiga. Depois frite os bolinhos. Com fogo lento. Frite bem dos dois lados. Os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Ou vocês encontram no nosso site a receita completa com os ingredientes e o modo de fazer. Acessem lá. Retire e deixe esfriar um pouco. Esse bolinho é tudo de bom. Para um lanche, é bem rápido e fácil de preparar. Depois sirva. Fica delicioso e muito fácil de fazer. Faça você também, depois conta aqui o que achou. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Agradeço a todos que me assistiram até aqui. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.